Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, ó Deus, Criador do universo, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Pai, nós oramos, meu Pai, pela nação de Israel, meu Pai. Visite agora, meu Pai, aqueles dois irmãos que se encontram ali em desavença, meu Pai, árabes e judeus. Pai, tem de misericórdia. Nós sabemos, meu Pai, que eles só vão se reconciliarem quando o Senhor voltar em Jerusalém. Por isso, nós cramamos, meu Pai, pelo Teu retorno. Cramamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Tua igreja está cramando, meu Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, tem de misericórdia, meu Pai. Quanta desavença nesse mundo, meu Pai. Quantas covardias, quantas maldades, Senhor. Ó Deus, tem de misericórdia, meu Pai. Visite a nação de Israel. Tua palavra nos diz, orai pela paz de Jerusalém. Pai, visite, meu Pai. Nós sabemos que a paz só vai reinar quando o Teu Filho bendito, o Príncipe da Paz, retornar a esta terra em Jerusalém. Ó santo, santo és o Teu nome, meu Pai. Nos ajude, meu Pai. Ajude a Tua igreja a levar, a propagar o Evangelho. Levar a esperança ao mundo, meu Pai. O mundo precisa de Ti. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de misericórdia, Papai. Dê um olhar de misericórdia para as nações, Senhor. A nossa nação, meu Pai, Brasil, precisa de Ti, meu Pai. Preciso da Tua misericórdia. Ó Senhor, abençoa as autoridades deste país. Todos aqueles que estão em eminência, meu Pai, abençoe, Papai. Pai, dá-lhe vitória. Visite os nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, do canal Lideni Peixoto. Canal Viva com Deus. Pai, dá-lhe vitória a cada um, Senhor. Teus servos, meu Pai. Precisa, meu Pai, da Tua graça e da Tua vitória. Pai, fortaleça a nossa fé. Ajude a Tua igreja, meu Pai, nesses dias complicados. Nós cramamos pelo Teu retorno, meu Pai. Nós cramamos pela nossa reunião com o Senhor. Ó Jesus, nos ajude nesses dias difíceis, meu Pai. Quanto levante contra a Tua igreja. Quanta heresia, meu Pai, contra a Tua igreja. Quantas heresias com a escatologia bíblica, meu Pai. Repreenda esse espírito maligno que tem feito essa confusão nesses últimos dias, meu Pai. Dá-lhe vitória a Tua igreja, meu Pai. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos nesta campanha. Jesus Cristo vem nos buscar. Orando sempre até o dia que Ele vier. Orando também pela paz em Israel. Conflito ali no Oriente Médio que já tem matado muita gente ali, meus irmãos. Só a graça e a misericórdia de Deus para parar aquilo ali. Então nós temos que orar para Jesus, retornar, resolver aquele problema ali. Que só vai ser resolvido ali. Aqueles dois irmãos só vão se reconciliar quando Jesus voltar em Jerusalém. Então vamos continuar orando pelo retorno do Messias. Glória a Deus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. E a Deus. Amém. Amém. Amém.